Você sabia que funcionários públicos municipais, estaduais e federais podem trazer a portabilidade do seu salário para o Cicobi Credit Partners? Na Credit Partners, você é o dono e tem participação nos resultados, além de contar com as melhores soluções financeiras, linhas de créditos com as menores taxas de juros, opções de investimento, seguro ou só assim demais. Abre uma conta e faça a portabilidade do seu salário para o Cicobi Credit Partners. É rápido e fácil. Falou em Cicobi, tem só o Credit Partners. É muita chuva! Você está louco! Muito demais! Se você pagar aqui um salário mínimo, você vai ter fila de pessoas para poder trabalhar com o Brasil. Que peda-gua!